Música Fundadora e atual presidente da Associação Nacional de Biossegurança, a pesquisadora Leila dos Santos Macedo vem à UFBA para mais uma edição do Café Científico. Ela fala sobre riscos biológicos no mundo globalizado e aproveitamos a oportunidade para uma conversa sobre esse assunto que está totalmente ligado ao nosso cotidiano. Professora, para a gente começar, como fazer essa associação de riscos biológicos com tecnologia, com avanço, com globalização? Onde é que essas coisas se encontram? O risco biológico, ele não tem fronteiras. O micro-organismo, o germe, a bactéria, o vírus, enfim, ele não obedece fronteira de países, de continentes. E a globalização, se você hoje está na Ásia, e hoje nós sabemos que tem um problema sério, que é a nova gripe aviária, com o vírus H7N9, em 24 horas esse vírus pode estar aqui no Brasil. Então nós temos que ter todo um aparato, mecanismos de controle que são chamados da biossegurança, que estuda exatamente esses procedimentos de controle para minimizar esses riscos biológicos. Pensando nessa questão de minimizar esses riscos, o que tem sido feito e até no cotidiano, o que a gente pode fazer no nosso cotidiano para diminuir esses riscos biológicos? Medidas de higiene é o primeiro ponto. O tratamento do lixo, o lixo é um problema sério. A gente sabe que os lixões, eles hoje, eles propiciam o surgimento de novas doenças. Lavagem de mãos bem lavadas, porque não é simplesmente chegar, botar água, tem que ser bem lavada, com cuidado, com sabão, higienizar com álcool. Hoje a gente tem vários hospitais que já tem isso, o álcool gel. Recentemente, há alguns anos, na verdade, foi aprovada a nova lei de biossegurança no Brasil. Na sua opinião, no seu modo de ver essa questão, essa lei assiste bem, tanto as pesquisas que estão sendo realizadas no nosso país, enfim, a outros procedimentos, essa lei de biossegurança atende bem a esses procedimentos? Na realidade, a lei de biossegurança nossa, ela enfoca apenas uma tecnologia, que é a tecnologia do DNA recombinante, ou seja, a biotecnologia moderna. Ela não enfoca toda a gama de atividades que envolvem o risco biológico. Então, falta mais legislação nessa área da biossegurança. Seria essa a questão, então? Eu diria, também não adianta ter legislação se não existe um processo de conscientização para o cumprimento da legislação, né? Porque a gente pode ter uma legislação maravilhosa e a legislação não ser cumprida. Então, eu diria que falta muito mais capacitação e geração da consciência de biossegurança. Isso, para mim, é mais importante até do que a própria legislação. Porque se você tem um povo consciente, uma população consciente, programas de capacitação, profissionais conscientizados para aquilo, eles automaticamente vão seguir aquela rotina. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL